Esse quadro é do pintor Deluna Freire, está à venda na Associação Fluminense de Belas Artes. É uma tela de dimensão 30x50, está à venda na Associação Fluminense de Belas Artes, rua professor Hernani Pires de Mello, número 18, em São Domingos, Niterói. A belíssima obra do pintor Deluna Freire. Agora é a sua cara que só...